E aí, galera, senhor moderador, cara. Parei aqui pra olhar os comentários, né? Já me deparei com esse chorão aqui, cara. Paulo Roberto. Que canal bosta o que tem a ver uma coisa com outra? Deve ser mais um petista burro apoiador de ladrão. Canal denunciado com sucesso. Espero que o YouTube tome a dévida desprovada. Olha aqui, o chorão, o chorão aqui. Me denunciando por chamar um bolsonarista de bolsonarista. Esse merda aqui, cara. Esse cara aqui, o tal de... É, bolsonarista de cidadão de bem. Paquetá pode ser banido do futebol por manipulação de jogos. Aí tá aqui, cara. Bem aqui, ó. Ele... É, vamos ver aqui. Aqui, ó. Após Neymar, Lucas Paquetá é mais um jogador... Cadê, cara? Vamos passando aqui. Após Neymar, Lucas Paquetá é mais um jogador da seleção brasileira. Anunciar apoio ao miliciano genocida. Aí me aparece esse chorão aqui, cara. Me chamando... Meu irmão, eu nem vou dizer qual é o meu QI pra não te assustar, cara. Mas vai por mim. Ele aí é o somatório da média aí, cara. Deixa quieto, cara. Deixa quieto, cara. Ah, meu irmão, cara. Ah, cara. É muito choro, ó, cara. Ah, meu irmão, cara. É muito choro, cara. É muito choro, cara. Vou te denunciar, porque o Paquetá é Paquetá. É cada uma, cara. É cada uma, cara. O cidadão de bem, cristão, conservador, patriota, Paquetá, cara, vai ser banido, né? Caso seja comprovado, né, cara? Que o Paquetazão aí, cara. O Paquetá, cara. Tava manipulando... Tava manipulando... Manipulando aqui os jogos, né, cara. Meu campista da seleção brasileira, o cidadão de bem, cristão, conservador, patriota, Lucas Paquetá, foi acusado de receber cartão amarelo de forma deliberada em jogos da Premier League para que os colegas lucrassem com as apostas. Aí os colegas aqui, cara, ó. Feitas, ó aqui as apostas, galera. Feitas a partir da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, as apostas variavam de 7 a 400 libras. Totalizando ganhos de 100 mil libras. Cerca de 60 bolsonaristas teriam apostado que o jogador se rebriria cartão amarelo em pelo menos um desses jogos, cara. Que tá aí, né, a máfia, né, cara? A possível máfia, né, cara? Que ele... Vamos ver, né, se ele vai ser condenado, né, cara? Mas é isso aí, né, galera? Valeu, um abraço e vamos deixar aqui o Osuminho no choro aqui, né, cara? Esse chorão aqui, né? Fui, cara.